Ah, é? Estou esquecendo o detalhe, né? Então, mas, Duarte, eu quero agradecer, assim, muito de todas as pessoas presentes aqui, toda a família Pinheiro, que não é Pinheiro, mas casou com Pinheiro e vice-versa. E que esse momento seja lembrado a vida inteira, né? Porque nós estamos de passagem, mas o que vai ficar é o carinho, é o amor e a gravação, os filmes, as fotos. Muito obrigada mesmo, de coração, viu, Duarte? E muito obrigada para toda a família, a Helenita, o Chico, o Júnior, e suas esposas, esposo, tudo de bom mesmo, de coração.